1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 4 2, 4, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 3, 4 Carnaval sem festa Como enganar o coração Refrão, não dá, não dá pra viver O break no contra é crescente Três, quatro Não dá pra ficar De novo Não dá pra ficar Só sempre é o break duas vezes Três, quatro Quatro Três, quatro Lili 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 Distraça Lili Chiclete Sem Nana Como enganar o coração Refrão, não dá, não dá pra viver 3, 4 Não dá pra ficar De novo